Boa noite, pessoal. Boa noite, Aécio. Boa noite. Boa noite. Estamos numa função aqui. Estão gravando criativos. Estamos gravando o curso desde sábado. Por isso que ontem, antes de ontem, eu não consegui entrar. Porque assim, a gente inventei de fazer tráfego do curso, né? Cara, né? Que vendeu e vendeu bem. Aí, ó. Que bom que vendeu e vendeu bem. Vendeu bem. Vendeu bem. Vendeu melhor que o outro. Tá vendendo. Aí a gente tá gravando. Porque assim, eu consegui fazer por dia, né? Tipo, liberar quatro aulas hoje, quatro amanhã. Sabe? Só que as primeiras aulas são mais chatinhas. São mais técnicas, né? E essa daí tá dando mais trabalho. A gente tá aqui montando cenário pra... Rapaz. É um trabalho bom. Porque a venda já tá acontecendo. Você já sabe que vale a pena produzir. Falando um negócio pra vocês. Aquele negócio de LTV funciona, hein? Que o pessoal do curso não vai ficar sabendo, rapaz. Principalmente quando você já tem alunos que estão satisfeitos com o nível de conteúdo que você gera. Ou nenhum outro é igual ao seu. Então, faz com que as pessoas confiem muito mais. A gente tem que emprezar muito pela imagem, pelo profissionalismo. Gerar resultado. Uma vez que você já tem isso, oferecer o outro é mais fácil de vender. Mais fácil, né? Eu fiz um pixel novo, sabe? Falei, quer saber? É um produto que é meio parecido, né? Falei, não vou misturar, né? Fiz um pixel novo, vendeu legal. O que eu tô pensando? Como o produto é, tipo, assim, é diferente, mas o nicho é basicamente manutenção, né? Eu tô pensando em usar o mesmo pixel e fazer um remarketing pro outro produto. O pessoal receber esse produto também, sabe? Uhum. O que você acha? Vale muito a pena pegar o remarketing. Vai ter um bom número de conversão aí dessas pessoas. Bem dessa. Então, aí, o que acontece? Ele vendeu bem ontem, né? E hoje? Pra pessoa estranha, né? Pra alunos, eu nem divulguei tanto pra alunos. Tem bastante aluno querendo já. Pra aluno, quando você divulgar, vai ser melhor ainda. Vai, né? Vai. Daí, o que acontece? Eu fiz a campanha e eu tava pensando num negócio aqui. O que você recomenda mais, Ayrson? Tentar fazer uma escala em CBO? ABO. ABO? É, CBO eu aconselho se o seu produto, se você não vai ter muito tempo de analisar e você quer deixar menos conjuntos ali, mais tempo. Mas o bom do... A CBO vai ser menos conjuntos, mais tempo. E o bom do ABO é que você pode ter mais ruas. Que você vai fazer mais fatias, você vai passar mais tempo na tela, mas você aumenta mais o ruas. Entendi. Entendi. E quantos conjuntos você recomenda ali pra CBO daí? Três. O que dá mais lucro é três. Porque quando a gente coloca um número maior, igual tem pessoas que fazem, por exemplo, CBO com 20, 30, aumenta muito a probabilidade, quando a gente coloca muito no CBO, de demorar a vender ou de demorar ela pegar a inteligência. Porque a pessoa vai ter que desativar os que não venderam. Aí a inteligência é reiniciada no CBO. Se você faz com menos, já começou bom, três conjuntos é suficiente. Ele tem três testes de variação. Entendi. Eu gosto de testar produto em CBO. Assim, no começo, eu vou pegar uma inteligência. Depois eu vou otimizando. Entro no detalhamento e vou pegando idade, posicionamento, região e tal. Aí eu fiz em CBO, né? Eu comecei em CBO. E os conjuntos que venderam, venderam só eles. Porque vendeu um que vendeu dois, vendeu dois. Na outra campanha, o outro que vendeu três. Foi tudo num conjunto só. Parece que é uma fatia abençoada, né? É, quando ele pega uma fatia abençoada, é muito bom. É só glória, né? Exato. Mas é isso aí. Então tá, o recomendado, a gente não mexe com o CBO, né? Pelo menos para muitos conjuntos, né? Isso mesmo. Então é isso aí. Hoje eu não vou conseguir abrir a campanha, queria até abrir para você ver, que tá bem legal, sabe? Os números melhoraram bastante, né? Só que como a gente tá na função, rapaz, pensa. Tranquilo. Estou segurando um quadro branco aqui para não tomar um quadro de branco de vidro, sabe? Tranquilo, mas você pode literalmente dar o seu melhor. Eu sei que você tem um produto bom. Depois só tá faltando você mandar uma mensagem para a gente anunciar para você. É, gente, eu tenho que fazer um esquema, hein? Quer ver? Deixa eu falar, eu tô pensando em fazer um outro curso aqui, vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, você tem um monte de curso que você pode vender. Deixa a gestão com a gente e foca em gravar os cursos. Pensa num negócio desse, ó. O pedreiro, com quantas zumejinhas aqui, ó. É ruim demais, você precisa fazer um curso e colocar. Exato. Dá para ver que tá te alinhadão ali em cima? Tô vendo que tá desalinhado. Pensa, embaixo tá certinho. E em cima eu falei, rapaz, pensa no pedreiro bom. A minha esposa falou assim, será que não é o quadro branco que tá torcendo tem como? É não, é não. Foi o pedreiro, o assentamento da pedra. Rapaz, mas que estranho, né? Mas enfim, eu vou falando, mas vamos conversar. Eu acho que a minha mentoria é dia 8, né? É. Se você quiser, tipo, eu posso te passar o contato, que aí o pessoal já te explica como funciona. Aí você vai ver que o pessoal é muito atencioso. e aí você, se você quiser, de fato mesmo, por interesse, fazer um estudo de viabilidade, um EVF, vale muito a pena. Por conta que se você ver que para o seu momento atual, você vai poder escalar muito mais e focar só em gravar novos cursos, às vezes, você tira mais atividades de você e pode ganhar muito mais. Facilita bastante, né? Eu tenho um... Esses dias eu já estava pensando, né? Eu fiz live no Meet, né? Para conversar mais de perto com os alunos, com alguns, né? Porque assim, de grande parte dos alunos, né? Sempre entra um pessoal que é meio encrenqueirinho, mais briguentinho, gosta de reclamar. Eu já não gosto de estar próximo de gente reclamando, porque eu acho que... Eu também não. Transmite energia ruim, sabe? Eu me afasto. Sabe? Eu tento ajudar, mas de longe tem, né? Manda bem áudio, mas não tem a voz. Já vem a carga pesada na voz. Não, brincadeira. Mas assim, não gosto. Aí, daí sábado, sexta, sábado, fizemos live, né? Conversei bastante, né? E eu vi, e eu vi, rapaz, a dificuldade das pessoas, né? O que o pessoal falava de curso, ah, já fiz igual o teu antes, não aprendi. Já fiz quatro, não aprendi. Com o teu aprendi. Daí, tipo assim, muita história de pessoa ganhando, ah, vivendo com 900 reais há anos. A gente começou a fazer um curso, tá tirando dois, três mil por semana. Olha aí. Então, é um negócio que... É, vai gravando, vai pegando vídeo, vai pegando imagem, porque assim, se você for colocando o máximo de depoimento, tipo, na página de vendas, no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar, é resultado atrás resultado. Verdade. Eu meio que entrei no propósito de pegar e crescer esse canal. Meu canal tá pequeno, né? Tá indo pra 8 mil inscritos agora, né? Nesse nicho, né? Tem canal de quase 600 mil. Cara, eu quero assumir um propósito de fazer esse canal ser o maior do Brasil. Eu vou meter a cara nesse negócio, eu vou trabalhar nisso. Não só em valor agregado para as pessoas, sabe? Você tem forças, você só precisa usar elas. As forças quer dizer que você vai conseguir por conta das habilidades que já possui. usando elas, você já consegue. E o negócio é, assim, não é nem tanto dinheiro. Antes era dinheiro, eu pensava nisso, né? Tipo assim, a profissão me rendia uma vida boa, né? Aí o curso, eu também falei, que sabe, eu posso tirar a mesma coisa que eu ganho até mais? Muito boa. Mas cara, você começa a ver assim que a gente pode mudar a vida das pessoas com isso, entendeu? E detalhe, eu tenho muita vontade de usar o meu canal não só para vender, mas também para levar a palavra, sabe? Eu acredito muito que esse mundo não vai muito longe, sabe? E muita pessoa tem que receber uma palavra, muita gente tem o chamado e está perdido, né? Exato. E eu quero usar esse canal para monetizar, para a gente poder viver bem também, transbordar o pessoal das pessoas e tentar tirar algumas pessoas do poço, né? Sabe? Daquele lugar que muita gente vê, eu mesmo, né? Já estive no fundo do poço, hoje em dia, graças a Deus, né? Acredito que minha vida transformou muito. Isso é muito bom mesmo. Mas vamos conversar, isso é essa. Gostei muito aquele dia, só que daí que acontece sábado a gente começou com esse negócio, né? Anunciou, vendeu, aí é loucura para você gravar, porque a pessoa quer o conteúdo, né? É. Exato. Aí eu falei, Erico, você não pensa também, mas cara, que loucura, né? Pensa, mole do céu. Exato. Fechou. Então é isso aí. Eu só queria tirar essa dúvida, né? Porque eu estava pensando em subir os conjuntos em CBO. Então, como não é recomendado, vamos fazer no ABO mesmo, né? É. Então, bora vender e qualquer coisa você pode ir perguntando, Will. Fechou. Manda mensagem para mim lá, para alguém mandar. Tá. eu vou pedir agora. Deixa eu já resolver isso para não esquecer. Essa semana eu queria, essa semana eu acho que eu não vou conseguir entrar muito, por causa da correria que está, sabe? Está bem, começou no sábado, né? Mas eu vou ter que entrar um pouquinho, porque, tipo assim, para dar uma acompanhada também, né? Não deixar desandar muitas campanhas. Exato. Porque a parte ruim, inclusive, quando tem anúncios rodando e você não está melhorando eles, é que, às vezes, do anúncio, o resultado para de vir. Como você tem um canal no YouTube, ele pode continuar vendendo por causa do YouTube. Hoje mesmo, eu notei que deu venda que não marcou no Facebook, sabe? Deu, acredito que, ou, de repente, seria o caso de fazer um traqueamento, né? Ou, talvez, está vindo do YouTube, do YouTube mesmo, né? E, às vezes, o Face gasta um pouquinho e não venda ali. Mas, de modo geral, o Facebook está vendendo bem também, gente? O bom, assim, como você tem, literalmente, o YouTube, que é um canal de vendas, e o Facebook, dois canais, começar a ir para um terceiro, que é fazer meio marketing. E tem como fazer isso. É porque sozinho, para você, é pesado. Mas, vamos lá, você já tem uma sequência de e-mail programada para vender os outros cursos, se a pessoa não comprou no order bump nem no upsell, você já tem uma estrutura de e-mail que já vai disparando. A pessoa é aluno, depois de sete dias, ela já começa a receber a oferta de um novo curso, para que a única pessoa comece a adquirir cada vez mais. Aí, existem várias estratégias que vão aumentando o LTV para uma proporção muito alta. É bom, Jair, vai dar um trabalho, né, rapaz? Deu sozinho, realmente sozinho. É, sozinho pesa mesmo. Geralmente, eu falo mais disso no RPA, justamente, porque é mais interessante que a pessoa que vai executar isso, ela já tenha, literalmente, uma equipe, porque sozinha pesa. Pesa. Nossa, nem falo. Eu fui obrigado. Na verdade, eu gostava, né? Quando eu estava estudando em 2012, tinha, você deve conhecer a Solidworks, conhece, né? Como? A Solidworks, conhece, né? Programação de peças, engenharia, essas coisas, né? Sim, sim, sim. Então, eu usava nisso aí. Eu era horrível. Aí, o professor falou, se você reprovar nessa matéria, você vai ter que fazer outro período. Rapaz, eu me arrebentei, uns 15 dias, né? Aprendi um negócio, daí eu gostei. Nossa, que negócio legal, né? Aí, eu tirei 10, né? Consegui, tipo assim, de 3 para 10, e o pessoal que estava ruim para o senhor falou, bem assim, eu vou dar mais um pontinho para você. Falei, ganhei aquele ponto, ele não me deu 11, filha da mãe. Eu gostei de programação, né? Não, ganhei, tinha que ser 11. Falei, não pode, é 10, máximo. Aí, eu gostei, né? Daí, o site, me obriguei a fazer o site. Cara, isso já está me... Isso que eu gosto, né? Eu gosto de mexer com essas coisas. Já me tomou um tempo do nada, né? Se for para mexer com main marketing, não tem como mesmo. A gente vê que é muito... Se o marketing digital muda a vida de qualquer pessoa, mas é muita coisa, homem do céu. A gente, quanto mais aprende, parece que mais tem que aprender. Mais coisa tem para aprender, né? Exato. Você faz tudo, não tem como. Exato. Quanto mais você delega, você cresce mais. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. E nós estamos aqui para te acompanhar. Chama no ar. Maestro, vem fazer os alunos para mim. É isso aí, meus queridos. Fechou, então. Vamos conversar, se é bom. O pessoal está muito bem... Está muito bem acompanhado de mentores. O suporte aí é maravilhoso. Eu acho que o melhor lugar, assim, o melhor... Esse curso, esse grupo não é um grupo normal, eu acho que é uma família, cara. Quando você tem uma vida... É uma família, todo mundo se acolhe. O pessoal se prontifica a te ajudar, tipo, tirar uma dúvida, às vezes você está meio assim, né? Com uma dúvida bobinha que seja, né? É coisa rápida. Alguém já vem te dar uma palavra legal, já te ajuda. É um negócio diferenciado. Eu, assim, eu não sou de participar em grupo, né? Você até participa, às vezes, sabe? Mas, porque assim, você sente a energia do pessoal. Você não vê reclamação. Você não vê briga. Você não sabe aquelas coisas... Inclusive, eu recebo muitos depoimentos, mas tem alguns que pesam. Então, o João Vitor, que já deu suporte para várias pessoas, por exemplo, ele trabalha com outras pessoas que vendem cursos de marketing, dando suporte. Ele chegou para mim e já disse, Aécio, nunca aconteceu em um curso de marketing das pessoas já virem falando com respeito, sem crítica. E, geralmente, ele diz que é acostumado às pessoas, já na primeira mensagem, já está querendo criticar, dizendo, ah, essa pessoa só está querendo ganhar dinheiro, só isso, aquilo. E ele disse que o bom é que as pessoas sempre tratam muito bem. E eu acredito que isso é por conta que a imagem vai pesando muito. Como eu não falo atraindo esse tipo de pessoa que quer dinheiro rápido, fácil, aí vem quem, de fato, tem caráter. As pessoas de qualidade aí, vai construindo um vinho com uma família. Hoje, a gente estava em uma reunião e foi massa demais o depoimento. A mulher que fechou com a gente disse o seguinte, ela é advogada, foi atrás de investigar tudo, para saber todos os meus podres. Aí ela foi atrás de tudo, para descobrir o que eu fiz de errado. Mas aí, o cara que estava falando mal de mim, ainda estava falando bem. Aí ela disse que quando viu isso, disse, não, o cara está falando mal por conta que ele quer voltar para o curso e aí você não quer deixar voltar para o curso. Esse é o comentário mal que tem no Reclama é aqui. Aí ela disse, não, então, vale a pena. Porque ela já tinha vindo de vários outros e aí ela compartilhou esse feedback. Então, quando você, e eu sei que você vem fazendo isso no seu, quando você vai se posicionando, vai evitando, porque naquele dia que teve aquele cara que falou algo, você vai tirando. Porque hoje, isso é muito bom, viu, Will? Eu falo para você, porque foi experiência própria. Eu tive que tirar algumas pessoas para que depois eu não precisasse tirar mais. Então, quando acontece alguma coisa, eu digo, ó, eu já tirei pessoas por conta disso. E tem pessoas que estão aqui que viram. E, de fato, eu já tirei pessoas. Esse que foi no Reclama aqui querendo voltar foi uma das pessoas que ela ficou criticando. Ela estava tendo resultado e dizia que não tinha. Um dia estava bom para ela, outro dia estava ruim. Ela era uma pessoa que todo mundo achava ela chata. E aí, quando eu tirei... É, chata é chato mesmo, não adianta. Aí, quando eu tirei, aí todas as outras depois, quando já sabiam dessa história, já sabiam como era, já respeitavam mais. E aí, é bom que as pessoas veem que tem regra. E que, se elas não respeitarem, tipo, a casa é sua. Você bota para fora, literalmente. Ah, não quer sair? Bota mesmo assim. Faz aquela sociedade, né? Entra com o pé e a pessoa... Daquele jeito. Então, aquele dia teve esse problema. Deu um vucu-vucu. Rapaz, eu não dormi aquele dia, para falar bem a verdade. Eu até orei. Falei, meu Deus, me liberta desse negócio. Fiquei perturbado à noite, sabe? Eu nunca tinha feito o grupo do WhatsApp. Foi tão chato. Beleza, né? Daí passou, né? De boa. Aí, esses dias, de novo, um rapaz começou a falar de curso, de curso. Lá, e, de repente, na hora que eu vi, estava lá indicando o curso de concorrente, sabe? E detalhes. Se fosse um companhia de bom, podia até deixar. Mas é justamente aquele cara que eu ia virar a filiada dele lá atrás, mas eu vi que o curso dele não ensinava, entendeu? Se fosse um cara bom, eu até deixava, mas aquele não dá. Aí, o que eu fiz? Eu nem falei nada. Eu simplesmente removi. Mas pensa, não deu um falando nada. É bom. Agora, se você vai querer fazer alguma coisa, pronto. Já vira aquela, né? Um comentário ruim, da pessoa ruim, pode acabar depois fazendo com que outras pessoas tenham a liberdade de ficar fazendo isso também. É complicado, né? Mas isso aí que você estava falando de curso, vários cursos, né? Aqui, nesse... Você deve ter muitos alunos que vieram de outros cursos, né? Tenho. Acho que é o que eu mais tenho. É o que eu prefiro. Quanto mais prejuízo a pessoa teve, mais ela me valoriza. É sério. Prejuízo, de certa forma, chega a ser bom, né? Mas, assim... Às vezes, a pessoa faz, se é o primeiro curso, ela não passou por outros, ela não valoriza o suporte. Ela não entende que os outros não dão. E aí, quando ela já passou por outros, e até mesmo mais caros, igual tem alunos que fizeram mentorias, assim, de 30 mil, e não teve esse nível de suporte. E eles, rapaz, você está cobrando barato. Eu disse, eu sei, mas calma aí, que isso é só o começo. Então, vale a pena. E por isso que é bom, até mesmo para você, depois, você sempre ter um ticket e você vai ter os melhores, dos melhores alunos, tendo esse nível de acompanhamento, por exemplo, se for da vontade. Um dia da semana só é suficiente. Ah, quero mais. Dois dias. E aí, são produtos novos que vai cada vez mais colocar dinheiro no bolso. É, eu estou nessa esteirinha, né? A gente está no segundo agora, né? Aí, a próxima semana, eu já quero gravar outro, porque assim, eu consigo gravar um curso em uma semana. Só que assim, é pauleira, tem que acordar cedo e parar à noite. É, pauleira mesmo. Só que assim, tem que ser programado, né? O script, ele certinho, passo a passo, porque assim, eu, eu posso dizer assim, eu não quero vender um negócio que a pessoa não vai ter resultado. No mínimo, a pessoa tem que aprender. Tudo. Né? É. Eu ainda dou dica de conseguir cliente, um pouquinho de marketing para a manutenção, né? para a pessoa aprender a trabalhar e conseguir dar os primeiros passos, para conseguir ganhar dinheiro, né? Uhum. E eu, depois que eu comecei a fazer o primeiro curso e agora o segundo, eu li que não é difícil você criar uma grade, uma estrutura. Entendeu? Eu falo, como que os caras conseguem fazer aquele negócio tudo largado? Porque eu queria vir afiliado antes, né? Como que os caras conseguem fazer aquilo? Eu fico pensando, sabe? Eu acho que é só dinheiro daí mesmo, né? É. Porque não faz sentido, não é difícil, entendeu? Só que requer um pouquinho de pensar no próximo, né? É. Mas é só isso, vamos conversar então. A proposta é top demais, né? Eu já mandei o teu contato, depois tu vai estar já recebendo uma mensagem. O cara agora está em uma reunião com os dois líderes que estão em reunião, mas depois tu recebe uma mensagem. Beleza, o pessoal está muito bem servido aí, Parabéns para todos aí. Deus abençoe a todos, estamos juntos. Estamos juntos e muito obrigado. Bora para cima. Bora para cima.